Se você ama ler, precisa conhecer o Kindle, décima geração da Amazon. Com ele você pode baixar quantos livros quiser e ainda levar pra qualquer lugar, já que ele é super leve e portátil. Dá até pra ler com uma mão só enquanto toma um cafezinho, viu? Sem falar que é uma ótima pedida pra passar o tempo naquela viagem longa ou até mesmo no transporte público. O melhor é que a tela de 6 polegadas é touchscreen ajustável, anti-reflexo e vem com musa embutida. Então, você consegue ler tranquilamente durante a noite ou também naqueles dias ensolarados. Bom, né? Ah, e uma dica pra deixar a leitura ainda melhor é usar os recursos como marcação de trechos pra guardar as frases favoritas do livro e a tradução de palavras pra melhorar seu vocabulário. Agora é só escolher a cor que mais gostou e curtir todas essas vantagens. E pra não perder nenhuma novidade, é só se inscrever no meu canal. Te espero lá! Um beijo!